Falar do aniversário do presidente Lula é sobretudo falar de gratidão. Gratidão por tudo quanto feito em favor do Brasil e dos brasileiros. É falar também de esperança. Esperança que o Brasil retome o caminho de desenvolvimento para todos com justiça social. Por tudo isso, com gratidão e com esperança, presidente Lula. Recebo o meu abraço. Parabéns. Saúde e paz.